Tá procurando Discord clássico? Discord Nitro Gamer, Nitro Gamer 3 meses, Disney+, Netflix, Spotify? Vou tá deixando o link aqui na descrição da melhor loja com os melhores preços e 100% confiável. Passa lá e fala que veio pelo Crazy pra dar aquela moral, beleza? Tamo junto! Tchau! E aí, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, finalmente saiu! Tinha muita pessoa esperando, muita gente esperando mesmo a Adam de One Piece, galera. Sim, eu vou tá mostrando aqui pra vocês a Adam de One Piece. Então já deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreva-se no canal. Compartilha o canal pros seus amigos aí pra gente chegar a 7 mil inscritos o mais rápido possível. E eu já vou deixando aí o download e o criador tá na descrição, galera. A Adam ainda tá na versão beta, não tá completa, então só tem poucas coisas, mas eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês. Primeiro eu vou tá mostrando aqui esses itens aqui de combate, mano, que são uns itens bem top, como você pode ver, ó. Tá, eu não sei se atira isso daqui ainda. É, era pra tá atirando, né? Mas não sei se atira. Como eu falei, a Adam ainda tá na... Tá prévia, galera. Prévia, ó. Equipamento de espada. Aqui, ó. Tem espada, tem o martelo. Tem isso daqui, ó. Ó. Tá, preula! Me matei! Nossa senhora! Se liga! Ah, ó lá, ó. Nossa, massa, véi! Ó, combate mera-mera. Tá, eu não sei se esses daqui colocam, galera. Não. Tá. Tá, acho que é só bater assim mesmo. Esse daqui, ó. Tá pré, ó. Toma. É, sequência de soco. Comprate da Riri. É, galera. Bem top mesmo, mano. Deixa eu descer lá pra onde tá os meus baús, mano. Mas cê é doido? Eu me matei aqui, véi. Na maior aleatóriasíssima. Galera, eu tinha morrido aqui, mano. Mas, ó. Toma. É, esse daqui, ó. Shift. Nossa, esse daqui dá dano em mim mesmo, mano. Caraca, top. Ó, e tem mais, ó. Tem esse combate aqui, ó. Combate da Gomu Gomu. É, bem top. Galera, frutas, pelo que eu saiba, só tem quatro ainda. É, que essa é a mesma, ó. É, só tem quatro frutas ainda. Porque, como eu falei, tá na versão beta, mano. Saiu hoje. No dia que eu tô gravando, acabou de sair hoje. E, mano, bem top mesmo aqui a fruta, ó. Tô, ó. Comi a fruta aqui, como cê pode ver. Provavelmente eu vou tá absorvido o poder dela. E, cara, quando não funciona assim as frutas, galera. Pra você começar a liberar os poderes dela, você tem que ir ganhando XP. Como assim XP? Tipo assim, galera, ó. É, pote de experiência. Que se fala? Experi... Tá, deixa eu pegar aqui, mano. Caramba, eu tô burro, véi. Eu não entendo muito de anifício, galera. Porque eu só assisti pouco quando eu passava no SBT, véi. Ó, mas tipo, conforme eu vou liberando, eu sei que tem uma... Eita, Prilo, eu morri mesmo, né? Se é a que eu comi, você desaprende a nadar, véi. Caramba, top. Vamos ver essa. Hum... Tá, eu achei porque eu já comi uma, né? Deixa eu ver aqui. Não, essas são as frutas aqui. Eita, Prilo. Nossa, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa, morri. Tá, Prilo, a tropa. Caraca, eu não tô entendendo nem nada, pivete. Mano, como eu falei, véi. A Adam aqui... Eu não entendo nada de One Piece, véi. Nada, 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 nada. Eu sei que você vai... Ó, essa daqui. Tá, vamos jogar essa fora. Pega essa, pega essa. Eu sei que também tem as frutas aqui, véi. Que se eu vou pegar as frutas pra comer. Ó, pega aqui a fruta, pega aqui a fruta. Pega aqui... É, essa daqui são os Spawn. Tá, vamos ver aqui se eu consigo pegar ela agora. Pronto. Ah, essa fiquei com ven... Fiquei com alguma coisa. Não sei se foi veneno. Foi, foi veneno. Tá, essa então dá veneno, galera. Eu acabei de comer, dá veneno. Tá, vamos ver essa. Tá, o que que essa daqui deu? Ah, você recebeu combate mera mera 1. Top. É, tô entendendo aqui. Tá, provavelmente deu veneno também, porque eu já tinha. Ah, eu não posso ficar com duas, né, mano? Ó, vamos lá. Gomo. Eu não posso ficar com duas. Vamos ver, deixa eu sair. Aí, ó. Você vê aqui da Gomo, Gomo. Certo. Eu não lembro qual é a do Luffy, tropa. Eu não lembro qual é a do Luffy. Mas eu sei que tem uns poderes bem top, mano. Que você anda pela água. Provavelmente se eu vim na água eu vou tomar dano de novo. É, sabia. Caraca, velho. A Adam tá top, mano. Pra tá na prévia, assim, tem bastante coisa. Porque no One Piece, quando você come uma dessas frutas, você automaticamente desaprende a nadar, tá ligado? Como se a água te matasse mesmo. E os caras fizeram isso daqui também aqui na Adam, velho. Então ficou... Caraca, ficou bem top mesmo, galera. E eu vou tá deixando o download dela aí na descrição, velho. Pra quem quiser dar uma explorada. Top. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui é top, galera, ó. Vamos aí. Deixa eu dar uma limpa aqui no meu inventário. Ó, tem spawn de pirata. Vamos tentar bater nas piratas aqui, meu irmão. Tá dando? Não. Ó, tem spawn de pirata aqui. Ó, a textura do pirata tá massa, galera, ó. Tem um poder aqui. Esse daqui é o poder, ó. Pode ver aí. Eu fiquei preso. Socorro! Socorro! Eu me prendi, tropa. Tá, aqui tem o poder. Ah, esse daqui eu me prendo, velho. Top. Caramba, morri, velho. Meu Deus do céu. Ó, esse daqui você solta uns bagulhos de gelo, uns cubão aqui, velho. Esse daqui é o quê? É suicida, doido? É, esse daqui é suicida, velho. Tá, prela, velho. Esse daqui é suicida, doido. Ó. Tem esse daqui. Tá, eu também fico com veneno. Recebo o negócio de combate. Ó, esse daqui que é top, mano. Ó, olha isso, galera. Toma. Tá, prela, velho. Se eu tenho certeza sem entrar no criativo eu vou morrer fazendo isso. Toma. Ó, mano, tá da hora. Não, não, a Adam tá top, galera. A Adam tá top. Ó, esse daqui é o bloco de coral de cérebro. Eu não sei nem pra que serve isso daqui. Mas, ó, ele perde a cor. Ele é bem top também, da Adam. Mano, isso daqui é top. Ó. Toma. Tem os poderes aqui. E, mano, olha esse barco, tropa. Olha esse barco. E olha esse barco aqui, velho. Olha esse barco aqui, tropa. É o barco do Luffy, mano. Mano, muito da hora, velho. Ih, morri, velho. Ah, eu caí na água. Caraca, mano. Muito top, galera. Muito top. Ih, velho. Eu consegui andar nesse barco aqui, ó. Bora lá, dravia. Ei. Caramba, eu vou andar de barco, galera. Eu vou andar de barco. Ô, vou andar de barco. Caraca, eu não manjo nada de Unipi. Caramba, galera. Mas se liga. Calma aí, vamos colocar na água. Tá, eu coloquei o barco errado. Coloca na água. Nice. Ih, morri. Não dá. Não dá nem na água. Caramba. Como eu falei, galera, tá na versão beta ainda. E eu também não lembro. O que eu tinha visto do criador, que eu vou estar deixando o vídeo dele na descrição, me explica melhor. É que conforme você for pegando experiência, você vai liberando os poderes das suas frutas, tá ligado, mano? Só que eu não liberei o poder da minha fruta. Por quê? Porque, sei lá, meu personagem é um frutinho aqui, meu irmão. O personagem é um frutinho aqui. Alec, meu Deus do céu. Tá, mas tá bem confuso assim, Adam. Como eu falei, eu não manjo muito de Unipi, galera. Não manjo muito de Unipi, mas se vocês quiserem aí, eu começo a assistir Unipi. Só pra fazer aí uma série de Adam. Não, uma série de Unipi, mais de Unipi. E tentar informar vocês, mano. Mas eu sei que a comunidade de Minecraft P, tava literalmente esperando por muito tempo essa Adam. Galera, como vocês podem ver, só dá poucas coisas ainda. Porque ainda tá na beta, então é bem pouca coisa que tem ainda. E ela lançou esses dias também, galera. Ela lançou esses dias, ó. Outro, ó, um marinheiro e um pirata, mano, ó. Um marinheiro, pirata. Vocês podem ver. Eles brigam, não, não brigam, não. E, cara, tá bem bonito no espalho dos dois aí. Tá bem da hora. Gostei pra caramba, velho. Aqui, ó. Tem as gomo, tem o barco. Cara, bem top mesmo, mano. Bem top mesmo. Mas, enfim, galera. Como eu falei, eu não manjo muito, velho. Eu não... Literalmente, eu não entendo muito de One Piece. Só tô mais fazendo esse vídeo pra informar vocês aqui que realmente saiu finalmente a Adam de One Piece, galera. Como vocês podem ver aí, ó. Barco. Toma, mano. Barco top, galera. Barco top. Só acho que deveria ter como a gente entrar nele. Não tem ainda. Mas se tivesse, ia ser top, galera. Tá aí, ó. O barco na água aí. Mas, caraca. Ficou... Ficou muito top, galera. Ficou muito top mesmo. E é isso, galera. Mas, enfim, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no botão de gostei. Se inscreve-se no canal. Compartilha pros seus amigos. Quem quiser falar comigo, minha rede social está aparecendo aí na tela, galera. Pode ir lá. Entra no nosso grupo do Discord. Tem quase mil players. E, tropinha, compartilha o canal pra geral pra gente chegar aos 7 mil inscritos o mais rápido possível, galera. Falta pouco, mano. Corrida pros 7 mil. Então, tamo junto. Ativa o sininho. Deixa o like. E é nóis, galera. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Até a próxima.